Desafio você a estender a mão ao teu próximo, a não desistir de lutar, a sorrir diante de qualquer luta, verdadeiramente viver uma vida de conquistas. Desafio a lutar todos os dias pelo que se sonha, sem ter que provar nada pra ninguém. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas e tenho certeza que será. Pra todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo e também pra aquelas pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguiram. Obrigada por tudo!